E aí pessoal beleza é tô querendo vir aqui para compartilhar com vocês para mostrar como é que vai ficar a casinha lá na roça é mais ou menos isso aí ó é tô trabalhando com o SketchUp free programinha que tem na internet aí você consegue editar esse tipo de imagem até pelo computador mesmo sem baixar nada não não sou especialista foi curiosidade mesmo fui mexendo e já tinha feito um desenho anteriormente consegui chegar a mais ou menos o que eu queria para mim ter uma noção boa e mostrar para o pessoal como é que vai ficar a casinha lá na roça é a intenção que eu tenho é de manter mais ou menos um um telhadinho de duas águas e tentar construir aí mais futuramente uma varanda de quatro lados na casa acho que ficou bem legal é espero realizar esse sonho aí vou tentar fazer sozinho com ajuda de algumas pessoas e acho que vai ficar bem bem interessante a casinha vamos ver como mostrar para vocês aqui a parte de dentro dela esse lado já tá construído lá vou aproveitar uma boa parte da casa que já existe lá né e aumentar alguns cômodos para deixar a casa com uma maior metragem traz trazendo mais conforto né que a casinha lá é muito pequenininha e muito baixa então dá para vocês ter uma noção aí de como que vai ficar uma casa de três quartos a cozinha banheiro esse aí vai ser um quarto vai ficar de frente o banheiro que era um quarto anterior eu vou deixar esse quarto vou aumentar onde era a cozinha esse quarto vou construir a sala também vou construir e a cozinha vou construir é a casinha vai ficar com um tamanho bacana vai dar mais ou menos 8 e 80 de frente por 9 de comprimento é um espaço bom para poder passar os dias na roça e confortável para receber os amigos né é uma casinha bacana vou tentar usar o máximo de materiais sustentáveis do próprio sítio mesmo amadas madeiras que tem lá e telhas eu tô usando e telhas é já utilizado espero que vocês tenham gostado